Olá então, primeira participação no Limão, Paulo e Raquel. Eu fiz o medo de mim, mas esse corpo, esse corpo está no limão, 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 está no limão. Ai, eu fico louco quando te vejo passar Provocas-me de um jeito com essa forma de andar Sabes que o teu puto vê, sou sincero Sei que eu vou ser só eu, mas eu te quero acostumar Eu não sou de ti, sou seu corpo, dá-me não Eu não sou de ti, sou eu, mas eu não sou de ti Eu sou de ti, sou eu, mas eu não sou de ti Eu não sou de ti, sou eu, mas eu não sou de ti Eu não sou de ti, sou eu, mas eu não sou de ti Com esse teu andar, maluco, até me tiras o chão Tu mantens o sué, pausas tipo donzela As voltas na minha cabeça até parecem novela Essa tua pele bonita, doce tipo Nutella Morena, chocolate, és tão bela, bela Que ousaria de mulher, eu quero te ter Que ousaria de fazer essa música E essa dama, que deixando o porto em chama Rebora no ar na chama Oh, oh, yeah Eu sou da tua fama Só vivos como quem tem dama Eu adoro o porto na tua cama Só vivos como quem tem dama Eu adoro o porto na tua cama 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.